Quem aplaude o teu momento Raramente aplaudiria tua história Pois eles não conhecem teu sofrimento Se agarraram só ao teu momento de glória Quer saber, isso não é novo Isso sempre aconteceu Com os nossos pais na fé Aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos cheios de Deus Suas histórias tiveram os seus momentos ruins Quem aplaudiria Davi pelo adutério que cometeu É que a gente lembra quando o gigante ele derrubou Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu É que a gente lembra quando o mar abriu Israel passou O momento é o momento é o que importa A história A história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Quando você bateu quando você bateu Angustiado e Deus Angustiado e Deus estrevendo Desesperado e Deus estrevendo Ele nunca abandonou você Quando você chorou Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe, ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Quem aplaudiria Davi Pelo adultério que cometeu É que a gente gosta de falar Que o gigante ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que a gente gosta de pregar Que o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Te viu, te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente E Deus escrevendo Angustiado E Deus escrevendo Desesperado E Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você parou Ele estava lá Quando você chorou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história O momento pode até sumir Da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Tua história Outra vez A vida te fez A vida te fez E se adaptando A suportar calado O que ninguém Aguentaria Nem gritando Olha você aí Tirando forças De onde não tem De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande E não divide por ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Não estava nos seus planos Mas o que fere Também te ensina a viver É na fraqueza Que Deus te aperfeiçoa Em você Quem te vê adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Neste sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim você não para De adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos E o Senhor Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que essa momentânea Dó De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande E não divide por ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Não estava nos seus planos Mas o que fere Também te ensina a viver É na fraqueza Que Deus te aperfeiçoa Em você Quem te vê adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Neste sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim você não para De adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos E o Senhor Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que essa Momentânea Dó Quem te vê adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder As lágrimas Com esse sorriso E a voz que ainda embarga Quando quer cantar Mesmo assim você não para De adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos E o Senhor Está se superando Crendo que amanhã O dia mal Passou É que a promessa É bem maior Do que essa Momentânea Dó A promessa É bem maior Do que essa Momentânea Dó Do que essa Planos frustrados, dias nublados Me pergunto por que foi que eu sonhei Mar agitado, tempo fechado Já não faz sentido as rotas que tracei Mas o dono desse mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei, está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota Ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim me guiará A um lugar seguro Acalmaria Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado Sim, eu chegarei Não estou sozinho Tenho comigo A quem nada lhe resiste Pois é Sim, o dono deste mar Também é teu dono Ele não te abandonou Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota Ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará A um lugar seguro Acalmaria 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 Já passou Já passou As noites que eu chorei em claro As lágrimas que meu rosto molharam Já passou, já passou As vezes que eu ouvi Que eu não ia conseguir Que meu Deus me abandonou Já passou Hoje estou colhendo Bom fruto de difíceis tempos Que eu plantei Que semei Na obra do Senhor Sabe qual foi o meu segredo Quando não conseguia clamar de pé Eu me ajoelhei Quando não conseguia de joelhos Eu me arrastei Mas a Deus eu implorei E chorando minha vitória conquistei Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Noites em claro não mais vai viver Chega um novo amanhecer O melhor de Deus O melhor de Deus pra você O melhor O melhor O melhor De Deus pra você Chega de lenço pra chorar Chega Chega de forças Acabarei Chega de tanto sofrer Chega de dizer Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos te estender Prepare o coração Levante as suas mãos A partir de agora As suas lágrimas Serão de vitória Hoje estou colhendo Bons frutos de difíceis tempos Que eu plantei Que semei Na obra do Senhor Sabe qual foi o meu segredo Quando não conseguia Aclamar de pé Eu me ajoelhei Quando eu não conseguia De joelhos Eu me arrasterei Mas a Deus eu implorei E chorando minha vitória Conquistei Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar Essa prova vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Noites em claro Não mais vai viver Chega um novo amanhecer O melhor de Deus Pra você O melhor O melhor De Deus De Deus pra você Chega de lenço Pra chorar Chega de forças Acabarem Chega de tanto Sofrer Chega de dizer Que Deus Que Deus não é mais com você Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos E estendeu Prepare o coração Levante as suas mãos Que a partir de agora As suas lágrimas Serão de vitória Prepare o coração Levante as suas mãos Que a partir de agora As suas lágrimas Serão de vitória Que a partir de agora Eu aceito o Senhor Pode me testar Eu não vou reclamar Está doendo aqui Eu não vou reclamar Estou em tratamento Começa a obra Mas tenho um pedido Senhor Não me deixe só Nesse processo Eu não suportaria Sem te ter por perto A obra depende Do seu Criador Sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Puxe o que custar Retira tudo O que sobra de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso És o leiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos Senhor Sou um vaso És o leiro Me preenchas Por inteiro Um eternamente dependente De Ti Senhor Eu sou Eu sou Eu sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Puxe o que custar Retira tudo O que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me 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 Sou um vaso És o leiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos Senhor Sou um vaso Sou um vaso És o leiro Me preencha Por inteiro Um eternamente dependente De Ti Senhor Eu sou Eternamente dependente De Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou vaso, ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou vaso, ex-oleiro Me preenches por inteiro Eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouviu Teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Está doendo Está doendo Mas não vai querer Desde o ponto que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Eu sei que essa luta logo vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo o que te acontecer Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Está doendo Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Não deixe a esperança em você morrer Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Só não se desespere Pelo amor de Deus Não deixe a esperança em você morrer Não deixe a esperança em você morrer Não deixe a esperança em você morrer Quem disse que Deus não te ouve está pensando errado Seus passos são acompanhados Pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou O mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso Você é de Deus Bem antes Bem antes que você nascesse Deus te conhecia E antes que o mundo existisse Ele já te via Nenhuma folha no chão cai Se esse Deus não permitir É por isso que você está Hoje aqui Hoje aqui Deus te conhece O céu te vê E toda hora Ele esteve as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar E quem E quem pensou que Ele não te ouve Enganado está Quem disse que Deus não te ouve está pensando errado Seus passos são acompanhados Seus passos são acompanhados Pelo olhar de Deus Da morte Ele te livrou O mal mais uma vez perdeu Você é filho precioso Você é de Deus Você é de Deus Bem antes que você nascesse Deus te conhecia E antes que o mundo existisse Ele já te via Nenhuma folha Nenhuma folha Nenhuma folha no chão cai Se esse Deus não permitir E é por isso que você está Hoje aqui Deus te conhece Deus te conhece O céu te vê E toda hora Ele esteve as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar E quem pensou que Ele não te ouve Enganado está Deus te conhece Deus te conhece O céu te vê E toda hora Ele estende as mãos Pra livrar você E mais vitória Deus vai te entregar Deus vai te entregar E quem pensou que Ele não te ouve Enganado está Que você vai te ouvrir Eu te lembrar E onde teulu Eu te lembrar Eu te lembrar E quando te lembrar E que eu te lembrar Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo dos céus Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo dos céus Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus disser não, eu aceito Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito 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 Amém Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir Mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando as promessas em oração Firme, oh Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti Assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Meu grande amor não cessa Eterno e não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme, oh Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti Assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Para regar a minha fé E consolar teu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz 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 Jesus Para quem Está em ti Querido Jesus Eu vivi dentro de um calabouço Apresionado Apresionado sem poder sair Para mim Era o fim do mundo Minha vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Para minha vida acabar Mas Apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E Sua vida E Sua vida me deu E Sua vida E Sua vida me deu Pensei 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 Lágrima é o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída, confiar, esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus, me ajude a suportar O que hoje não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima é o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Sou o dono absoluto da tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confiar Esperar Esperar Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto da tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confiar Esperar 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 Eu tenho o melhor para você Na hora certa Confiar Esperar Eu tenho o melhor para você Na hora certa Mas eu não sou o mesmo Só te digo Eu tenho o monstro Eu tenho o melhor para você Que eu vou sair Sistir cê Obrigado.